Desafio do Eliminado Check Oi pessoal, vocês sabem que eu sempre curti as festas do BBB até o final E estava sempre presente no After dos Crias Então o Multishow me convidou pra montar minha própria festa com os Brothers do BBB23 Último a sair O inimigo do fim e rei do After dos Crias é A Márvila Acho que ela leva isso Beijoqueiro Vai pra festa já pensando em arrumar um crush Eu acho que o alface, né? Ele tava doido pra beijar na boca Eu acho que... Alerta treta Quer brigar até na hora da festa Acaba o clima Infelizmente, de novo, o alface Ele briga algumas vezes Eu acho que ele Desconvidado Não entraria na minha festa Melhor manter distância aqui fora Dona Stila não seria convidada pra minha festa Jogador Até na hora da festa só quer conversar de jogo Não que só quer conversar de jogo Mas conversa bastante de jogo Eu acho que o Guimezinho Rei das dancinhas Sabe todas as coreografias da festa Frederico, né? Não podia ser outro O rei do passinho Passa do ponto Aquele que perde a linha E gerava até punição Pode ser eu mesmo? Eu mesmo Acho que eu recebi algumas punições Correi no sofá Enfim Acho que esse título é meu E é isso, gente Um beijo E acompanha eu aí no Multishow E aí E aí E aí